Oi, tudo certinho? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Márcia Pacheco, você está na TV do blog Casa de Paetê. Hoje temos vídeo de make e tem um olhão colorido aqui pra vocês, um olho com laranja, com rosa, bem divertido. Eu amei o resultado dessa maquiagem. Se você gostou, já deixa o meu joinha, você sabe que aqui é maquiagem fácil. E vamos lá então pro passo a passo. Então vamos lá, ó. Vou começar com esse tom clarinho aqui, iluminando abaixo da minha sobrancelha. Esse truque eu sempre falo aqui pra vocês. Me ajuda a levantar mais minha sobrancelha, levanta meu olhar. E também me ajuda a esfumar as sombras que eu vou passar no côncavo, pra dar aquele efeito mais esfumado, mais difuso. Vou começar a construir a minha transição de cores usando esse tom aqui, que é um coralzinho bem clarinho. E eu venho até aqui o canto interno. O efeito agora fica mega sutil, mas no final da maquiagem, esse passo faz toda a diferença. Agora eu venho com esse tom aqui, que é um marrom, assim, mais terroso. Tem bastante laranja aqui dentro desse marrom. E vou marcar bem o meu côncavo. Olha, a diferença que já fez de um lado pro outro. Eu vou passar um pouco do primer. E vou aplicar na minha pálpebra móvel. Daí eu venho aqui com essa sombra laranja. Tá muito claro. Essa aqui, ó. E vou aplicar aqui na minha pálpebra móvel. Essa sombra mais laranja, sem o primer, ó. Eu passei sem o primer aqui, ela não pigmentou tão bem. Com o primer, ela funcionou melhor. E pra o encontro da sombra ficar bem esfumadinha, eu venho com a sombra laranja agora, aqui no côncavo, só pra suavizar a mudança de cor entre elas. Olha aí, a sombra super laranja. E agora eu venho com um pouquinho mais de azadinha, que eu vou colocar rosa aqui também. Ó, eu venho com essa sombra rosa, um pincel de detalhe, e vou esfumar essa sombra rosa aqui embaixo. Inclusive, vou usar esse rosa aqui no cantinho interno. Pra dar um pouquinho mais de profundidade, eu venho com esse tom de roxo aqui do lado do rosa, ó. Vou até molhar um pouquinho o pincel. E vou passar bem rente aos meus cílios inferiores. Consegui construir as cores. Agora vamos dar um pouquinho de profundidade, né? Acho que eu vou usar esse tom de marrom aqui, ó. Venho com ele aqui no cantinho externo. E aí o marrom ficou super pigmentado. Eu vou voltar com um pouquinho de laranja pra esfumar esse marrom. Agora sim. E venho com um pouco desse marrom aqui também, ó. Bem rente aos cílios. Eu vou usar um lápis rosa na linha d'água, porque eu tô muito coloridinha hoje. Acho que eu vou colocar um pontinho de luz aqui no centro da pálpebra. E vou usar esse tom aqui. É aquele momento que a gente vai estragar toda a maquiagem. Vamos ver. Só aqui, ó. Bem no centro da pálpebra pra disfarçar. Que esse laranja tá meio cagado aqui. Que não ficou assim sensacional. Gostei desse brilhinho. Pra finalizar esse olho, eu só vou vir com máscara de cílios. Mas antes disso, eu vou finalizar a pele. Finalizei a pele. Vamos então pra máscara de cílios. Eu tô usando essa aqui, que é a Belvedere Volume Amplifier, da Bela Hoje. Ela é uma máscara de volume, mas ela tem esse aplicador que é mais fininho. Então ela dá volume, mas com um aplicador super fácil de aplicar. Quando eu faço a linha d'água mais colorida e esfumo aqui abaixo dos olhos com alguma cor, eu acho que o olho fica pedindo um acabamento bem feito, assim, com a máscara de cílios. Passar bastante máscara aqui embaixo. Porque completa, assim, esse efeito, sabe? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha, me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui, se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho